Olá pessoal, seja bem-vindo, bem-vindo aqui no nosso canal, ative o sininho e claro, comente bastante esse vídeo. Eu peço também que você pegue esse link e compartilhe em outras plataformas que você vai ajudar bastante. Manda para um grupo de amigos, de amigas, manda para aquele apaixonado pelo Santa Cruz, aquele apaixonado pelo esporte, aquele que é apaixonado pelo futebol em geral, manda esse link para que ele possa também se tornar um dos inscritos desse canal e que possa fortalecer o nosso trabalho. Convido você também para ir até o nosso Instagram, que é o canal MSTV, o arroba canal MSTV, no Instagram, lá tem muita informação. Olha, já passamos de mais de 300 publicações, tem informação o tempo todo, gente. Então o que é que você está esperando? Informação é que não falta, é só você ficar ligado com a gente lá no Instagram também, porque lá tem muita informação. Depois da vinheta, iremos fazer um resumo sobre o fim dessa primeira fase do Campeonato Pernambucano. Iremos falar de Retro, Sport, Santa Cruz, Náutico, Salgueiros, Afogados, Ibis. Enfim, vai ser um resumo falando do comportamento desses times nessa primeira fase da competição, que acabou na quarta-feira, com o Náutico avançando para a semifinal, o Retro também, e o Santa Cruz, e Santa Cruz Salgueiro, Caruaru City, esses times, e Sport, esses times irão, estão, melhor dizendo, nas quartas de final. É um jogo só, então tem muita coisa para acontecer, mas iremos fazer um resumo da primeira fase da competição, o que foi positivo, o que foi negativo, tanto para um time, como para o outro. Mas depois da vinheta, eu falo isso e muito mais, beleza? Vamos lá? Pois é, e acabou, na quarta-feira, a primeira fase da competição estadual do Campeonato Pernambucano. Foi a última rodada, a nona rodada, que definiu tudo. E olha, viu? Teve emoção até no último finalzinho do jogo, principalmente entre Salgueiro e Retro, Náutico e Sport. Realmente foi de emocionar quem estava acompanhando pelo rádio, pela TV. Os torcedores do Santa Cruz, com certeza, foram para a garapa, porque teve um momento que o Santa Cruz estava perdendo tudo, mesmo empatando, mas o Salgueiro estava vencendo a equipe do Retro, e o Santa Cruz não teria a vaga garantida na Série D. É, meu amigo, foi uma noite tensa para os tricolores. Mas, no tudo no tudo, deu um empate lá, em Salgueiro, um empate aqui, no Recife, e o Santa Cruz está garantido na Série D. Vamos fazer um resumo aqui, falar dos times desta competição, dos times que disputaram, os 10 times, 7 de setembro, Ibis, Veracruz, Afogados, Caruaro City, Salgueiro, Sport, Santa Cruz, Náutico e Retro. Esses foram os times que disputaram entre si essa primeira fase da competição estadual, do Campeonato Pernambucano. A gente começa falando do Retro, que é o líder, está garantido na semifinal, vai aguardar Sport ou Salgueiro, mas a gente vai fazer um pouquinho, trazer um pouquinho da história desse Retro, que está com 22 pontos, perdeu apenas uma partida, empatou apenas uma partida, então é um time que a gente precisa olhar com carinho, com respeito para o Retro. É um time rico? É sim, é um time rico. Até porque o Laércio Guerra, além de ser dono do Retro, é um mega empresário aqui do Recife, tem faculdade, restaurantes, postos de combustíveis, enfim, tem um monte de coisa. Mas, às vezes, não basta só ser um grande empresário, tem que saber gerir um clube. E ele está sabendo gerir o clube dele. Se ele está certo, se está errado, pelo menos está certo, porque a gente vê que o time terminou como o primeiro nessa competição. Venceu os três da capital, com histórico bem maiores de campeonato estadual. E o Retro, que foi fundado lá em 2016, que está disputando há poucos anos a competição estadual, o campeonato pernambucano, ganhou dos três de Pernambuco, foi lá e se garantiu como líder, garantiu a vaga na Copa do Brasil, já tem sim dinheiro ano que vem na Copa do Brasil, garantiu a vaga na Série D, mesmo sabendo que o Retro vai disputar a Série D deste ano e pode subir para a Série C, que também pode ser outro feito que esse time pode fazer nesta temporada. Mas, na temporada do campeonato estadual, o Retro foi muito bem, pelo menos nessa primeira fase. Se vai ser campeão, não sei, porque pode pegar o Salgueiro ou o Sport na final, na semifinal, e ser um jogo daqueles. Não vai ser um jogo fácil, tanto para uma equipe como para outra. Se for Retro e Salgueiro, não vai ser fácil. Se for Sport e Salgueiro e Retro, não vai ser fácil. Mas, onde eu quero chegar com isso? Quero chegar aqui, um time bem gerido, respeitando todas as diretrizes dentro da competição e também dentro do próprio time, o time chega longe. Foi isso que Laércio fez com sua equipe e conseguiu a liderança com 22 pontos, inclusive 22, aí os outros tem 17, 18, 19, 20. Olha aí, você tem 5 pontos na frente dos outros clubes. É muita coisa, gente. É muita coisa. Então, ele consegue se classificar com 5 pontos de diferença para o terceiro colocado, que é o Náutico, que é o Santa Cruz, e para o segundo também, que é o Náutico. Que mesmo empatando em números de pontos, o Náutico acabou se classificando por questão dos gols, enfim, de um monte de coisa. Mas, a gente viu que o Retro chegou lá e garantiu. Falando no Náutico, o Náutico foi um time que foi, meio, começou titubeando ali, né? Ganhou o primeiro jogo do Ribes, aí foi ganhando, ganhando, depois perdeu, passou pela Copa do Nordeste, não foi bem, ainda tem um jogo para ser disputado, mas na competição pernambucana, mesmo conseguindo essa classificação, o time não mostrou para que veio. Muitas falhas, muitos erros, inclusive demissão de técnico. O Náutico passou por uma mudança de direção técnica. O Hélio dos Anjos foi demitido do Náutico. E o Náutico contratou o Felipe Conceição, que ainda está aprendendo a lidar com a competição, ainda está aprendendo a lidar com o time do Náutico. Eu tenho a dizer para você que o time do Náutico hoje, na minha opinião, é um time de um jogador só. E esse jogador se chama Jean Carlos. Porque Jean Carlos cruza, Jean Carlos bate falta, Jean Carlos cria jogadas, Jean Carlos faz gols. Então Jean Carlos é o jogador principal. O time do Náutico precisa melhorar. Vai ter uma semana para descansar? No, porque vai ter o jogo aí contra a equipe do Globo, pela Copa do Nordeste. E depois vai voltar as atenções para o Campeonato Pernambucano. Aí o jogo contra o Globo também vai ter uma grande tensão, porque além de ter que vencer, para conseguir a vaga nas quartas de final da Copa do Nordeste. No Campeonato Pernambucano, o Náutico tem cinco vitórias, dois empates, duas derrotas. Esse foi o time do Náutico. Perdeu duas vezes na competição, empatou duas vezes, conseguiu cinco vitórias, nesses nove jogos. O time que deixou um pouco a desejar, poderia ter sido melhor, até pelo futebol, o Náutico até parecia por ser o atual campeão. A gente percebe que o Náutico está na vice-liderança, mas poderia, quem sabe aí, não estar nem nessa vice-liderança, ter que lutar nessas quartas de final, porque o time também deixou muito a desejar em alguns jogos. Precisa melhorar, precisa melhorar para que possa receber o Santa Cruz, ou a equipe do Caroro City. Se for o Santa Cruz, vai ser um jogo duro. Se for o Caroro City, também vai ser um jogo duro, porque o Caroro City está estreando na competição, e eu vou falar daqui a pouquinho dele, mas assim, não vai ser jogos fáceis para a equipe do Timbu. É isso, foi o Náutico, nesse primeiro tempo, podemos dizer assim, do Campeonato Pernambucano. O esporte. O esporte foi que o negócio foi louco, conseguiu agora no último jogo dar uma goleada no Ribes, mas quem viu o campeonato, sabe que o esporte não jogou bola. Começou com o Florentino, um time muito abaixo, sem conseguir vencer, venceu alguns jogos, o esporte fez, nesse jogo, melhor, nesse campeonato, 16 pontos, ganhou apenas 4 partidas, empatou 4, perdeu 1, tomou 22 gols. Então, é um time que começou dando uma goleada ferrenha no 7 de setembro, mas que, no decorrer do tempo, na competição, no decorrer dos jogos, das partidas, mostrou ser um time fraco, desorganizado e bagunçado. O Florentino teve a competência ou a incompetência de produzir um time ruim, fraco, com contratações ruins. E o esporte está ainda tentando se organizar, tentando se preparar dentro do campeonato. Tem um novo técnico, se chama o Jumar Dalpozo, desculpa, é o novo treinador, estreou bem, vencendo o Ibis por 4 a 0, 3 gols do Ebúfalo, 1 gol do Raiva Negra, mas são jogadores altamente contestáveis, altamente contestáveis dentro desse elenco do esporte. Então, um time que precisa de reforça, um time que precisa melhorar muito, precisa mostrar mais, vencer um time que já não lutava por nada, mas conseguiu a classificação para a fase de mata-mata. Eu pulei o Santa Cruz, vou falar do Santa Cruz agora. O Santa Cruz que ficou com a mesma pontuação do Náutico, só em questão de gols e outras coisas técnicas, o Santa Cruz não conseguiu a vice-liderança. Mas o Santa Cruz passou por um momento muito difícil dentro da competição. Trouxe o Walter, o Walter foi o destaque, o Walter foi embora porque faltou pagar dinheiro, teve diretor, melhor, presidente pedindo renúncia, que já era para ter pedido há muito tempo. Esse foi o Santa Cruz nessa primeira fase. No tudo, no tudo, no tudo, o Antônio Luiz Neto assume o Santa Cruz, na segunda-feira e agora o novo presidente do Santa Cruz até o fim do seu mandato. O Santa Cruz que nesse jogo conseguiu, ou melhor, nessa competição ter os mesmos números do Náutico, só perde no saldo de gols, tomou mais gols do que fez e com isso acabou ficando atrás do Náutico. O Santa Cruz venceu cinco partidas, empatou duas, sofreu duas derrotas, melhor dizendo, e empatou duas. Foi esse o Santa Cruz nessa primeira fase do campeonato pernambucano. Muita coisa para melhorar, uma coisa para ser louvável nesse time do Santa Cruz é que o Leston Júnior, treinador do Santa, o que aconteceu? Ele montou um time do zero. Daquele time do ano passado, só o remanescente que tem é o Tacísio. O resto é tudo novo. Clever, o zagueiro, os Alex Alves e o Chagipano, são da outra temporada, quem mais? Gilberto e Uri no ataque, Mateuzinho, Mateus Andres e Furtado, o Walter também que estava, foi embora, também não estava na temporada passada. e o Santa Cruz além de lidar com essa situação de ter que montar um time novo, o Santa Cruz entrou com a obrigação de ser campeão ou então de liderar a competição e até fez isso, e até fez isso, era líder. Mas em três jogos que faltavam para o Santa Cruz, o Santa Cruz foi goleado pelo Retro, ganhou da equipe do Veracruz no finalzinho de virada e empatou com o Náutico no Arruda. Foram três jogos no Arruda, uma derrota por goleada, uma vitória e um empate. Muito pouco, se somado, o Santa Cruz fez apenas quatro pontos em três jogos. É bom? É. Mas para a competição naquele momento não era bom. Não era bom porque o Santa Cruz precisava ser líder para conseguir a vaga na Copa do Brasil e consequentemente na Série D do ano que vem. Lembrando que é o mesmo caso do Retro, o Santa Cruz vai disputar a Série D deste ano. O Santa Cruz continua com o treinador, não teve mudança de treinador, a mudança aconteceu na presidência do clube porque o senhor Joaquim Bezerra desistiu de ser presidente, foi embora, pegou o beco e o senhor Antônio Luiz Neto reassumeu o Santa Cruz. A gente vai desejar boa sorte para ele, mas o Santa Cruz precisa fazer contratações pontuais para a sequência da temporada. Tem um jogo difícil contra a equipe do Caroro City, se vai avançar eu não sei, mas o Santa Cruz foi o único time que entrou com a minência de ser campeão para ter as competições no ano seguinte. Olha a situação do Santa Cruz. se o Santa Cruz quiser estar na Copa do Nordeste, no mínimo tem que ser vice. Olha aí, viu? No mínimo tem que ser vice. Vai ser uma situação, uma guerra muito grande. Falamos agora do Salgueiro, que deu muita dor de cabeça, né? Esse time do Salgueiro dá dor de cabeça aos times todo dentro da capital. O Salgueiro é uma pedra no sapato do Santa Cruz, do Sport, do Náutico. é o retrô do Sertão, né? Está dando muita dor de cabeça. Mas ele finaliza essa competição com 15 pontos, 4 vitórias, 3 derrotas e 2 empates. Esse é o time do Salgueiro que também nesse percurso aí teve eliminação na Copa do Brasil para a equipe do Santos. Mas na capital o Salgueiro sempre dá muita dor de cabeça e por pouco e por pouco não conseguiu ficar aí no lugar do Santa Cruz, no terceiro lugar, né? Por pouco, muito pouco. Se ele não tem, se aquele gol que foi anulado no finalzinho tem sido dado, validado, o Salgueiro teria tirado o Santa Cruz da Série D e ter ficado à frente do Santa Cruz porque naquele momento quando chegasse aos 17 pontos no saldo de gols ganhava para o Santa Cruz. Mas o Salgueiro ficou apenas em quinto. Vamos falar aí do Caroro City, torcedor. Você que acompanha aqui, eu sei que o vídeo está ficando um pouco longo, mas vale a pena. O Caroro City, esse time que tem que ser respeitado. O Caroro City é o campeão da Série A2, novato na competição e conseguiu ficar entre os seis para ter essa chance aí nas quartas de final. Vai pegar um jogo complicado contra o Santa Cruz, mas vai vender caro se vier a perder a derrota para o Santa do Povo. não vai ser fácil o jogo contra o Caroro City. Não vai pensar, ah, pegou. O Santa Cruz acertou na Mega Sena porque pegou o Caroro City. Mentira. É um time organizado, sabe o que quer dentro de campo e que dá muita dor de cabeça. O Náutico sofreu para ganhar do Caroro City. O Santa Cruz que venceu o Caroro City também sofreu muito para ganhar do Caroro City. Então, o Caroro City está de parabéns pela campanha pela campanha que fez. Tem 12 pontos, 3 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Esse foi o time do Caroro City nessa primeira fase do campeonato pernambucano. Mas está de parabéns. E vai jogar um jogo contra o Santa Cruz que vai ser difícil para o Santa. Deixa eu tomar aquela água aqui. Vai ser muito difícil para o Santa. Porque, como eu disse, é um time organizado, sabe o que quer e tem jogadores lá experientes. É o caso do Thiago Costa que está lá. Então, vai ter jogo. Essas quartas de final contra o Santa Cruz vai ter jogo. Não vai ser fácil, não. E o Santa Cruz abre o olho. Abre o olho porque senão não passa, não. Ou respeita o adversário, joga com serenidade ou fica no meio do caminho. Mas está de parabéns. Agora, falando do quadrangular do rebaixamento. Afogados, Veracruz, Ibs e 7 de setembro. Vou fazer um resumão. Rapidinho. O Afogados ficou com 10 pontos, duas vitórias, quatro empates e três derrotas. O Afogados por pouco, não conseguiu ali chegar, tomar o lugar do Caruaru City, Faltou pouquinho, 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 pouquinho. O Veracruz, que foi acordando na competição aos poucos, conseguiu finalizar com seis pontos, uma vitória, três empates e cinco derrotas. O Ibs, o Ibs, o Pássaro Preto, o maior recordista de derrotas, até o mascote derrotinha, que estava lá ontem na arena, estava cobrando dos jogadores. O mascote derrotinha, viu? O Ibs voltou agora para a competição depois de um bom tempo, teve esse histórico de ser o pior time do mundo, pior time da vida inteira, ainda conseguiu fazer cinco pontos, teve uma vitória, dois empates e seis derrotas. E o 7 de setembro foi a decepção. O 7 de setembro que não marcou nenhum ponto, teve aquela resenha lá dos jogadores e treinadores que pegaram o beco, montou um time com o campeonato rolando, montou mesmo, saiu nove jogadores, nove a dez jogadores, mais o treinador, mais a comissão técnica, todo mundo foi embora, montou um novo time com o campeonato rolando, moral da história, nenhum ponto conquistado. A pior campanha de um time no campeonato pernambucano, no século, na década, ou sim, quebrou todos os recordes. Foi lamentável a situação do 7 de setembro, lamentável mesmo. Não marcou nenhum ponto, chegou até a vencer. Aí quando esse time vence, perdeu por ter escalado um jogador irregular. Veja aí a situação do 7. E vai lutar para não cair para a segunda divisão. Então vai ter jogo, vai ser aí o Afogados vai enfrentar o Ibs, ou melhor, o Afogados vai enfrentar o 7 de setembro e o Veracruz vai enfrentar o Ibs para ver quem é que fica. Os dois piores serão rebaixados para a segunda divisão do campeonato pernambucano. É isso, torcedor, um resumo rápido, rapidinho, uns 20 minutinhos, falando sobre essa primeira fase da competição estadual do campeonato pernambucano, que os times da capital deixaram muito a desejar, os três, os três, mesmo o Santa Cruz que montou uma equipe, mas poderia ter sido líder. Eu falo dos três da capital, mas o rei tru também é da capital, lembrar disso também. Mas, eu falo dos tradicionais, Náutico, Santa Cruz, o esporte, para mim a pior campanha foi a do esporte, do trio de ferro, foi a do esporte, porque ainda, mesmo com a vitória, essa vitória aí para cumprir a tabela, enfim, já estava na cara que ia acontecer isso. Mas é um time que precisa se organizar muito, 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 se quiser alguma coisa a mais na competição. Agora, com essa virada aí, quarta de final, semifinal, é outro campeonato, é outro, é outro, é outro, como eu posso dizer, exige mais uma autoestima diferente por parte de dois atletas, é outra competição, é outra competição, porque é nesse momento que os meninos, que os meninos, de fato, saem e entram os homens nesse momento final. Nas quartas de final, separa a criança dos homens dentro do jogo, porque aí é outra competição, é outro nível, é tudo, é tudo diferente. Quem vai ser campeão? Não sei. Vai ser o Retro? Tem time para isso. Vai ser o Náutico? O atual campeão? Tem time para isso. Vai ser o Santa Cruz? Pode acontecer também. Vai ser o Esporte? Mesmo desorganizado, com o Gilmar Dalpozo tentando melhorar, também pode acontecer. Pode ser o Salgueiro? Pode, que já foi. O Caroro City? Pode também. Então, esses seis citados aqui, todos têm chance de ser campeão estadual de 2022. É isso. Resumindo rapidinho, com muita informação aqui no canal do Maisesco TV. Se inscreva no canal, ative o sininho, dá a sua moral e não esqueça também de ir no nosso Instagram, que é o arroba canal MS TV, porque lá tem muita informação. Beleza? Dá a moral, fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau.